A Pai do Céu Galera, para desse seguinte Tem que ser muito cuidadoso Muito cauteloso naquilo que eu tô fazendo agora Eu tenho que tomar muito cuidado, galera Para desse seguinte, mano Deixa eu fechar o portão aqui Ó, 11h42 E até agora, nada dos moleques, tá ligado? Só o aranha que tá lá no fundo Mas ele nem vai perceber o que tá acontecendo, tá ligado, galera? A parada é o seguinte Você sabe muito bem, galera Que eu vendi o meu Golf, tá? O meu carro que era o meu carro de sonho Eu acabei vendendo, tá ligado, galera? Eu vendi esse carro, fui embora Porque coisas boas tem que vir, tá ligado, galera? Eu não posso falar muito alto por causa do aranha Se ele me ouvir já vai dar ruim, tá ligado, mano? O que que acontece? Tô com uma graninha no bosto, ó, tô com a carteira forrada A carteira tá aqui no meu bolso aqui Essa carteira aqui, galera, tá forrada, tá ligado? Então o que que acontece, mano? Já que eu tô com a grana no bolso, galera Que tá aqui, o cara pagou Pagou bem no Golf Gostou do Golf, levou embora Eu vou comprar um carro novo Só que a parada é o seguinte, mano É muito difícil eu conseguir esconder Alguma coisa dos meus amigos, tá ligado, mano? Porque é o seguinte Daqui a pouco eles devem estar vindo pra cá Então eu tenho que sair cedo Tenho que sair de manhã Na parte da manhã Pra procurar carro Olhar carro com atenção E conseguir escolher meu carro novo Sem eles verem Porque, mano, é praticamente impossível Ninguém esconde nada dos moleques aqui do beco, tá ligado? Como a gente é muito amigo, galera Eu não consigo esconder nada deles E eles também não conseguem esconder nada de mim, tá ligado? Então a parada é o seguinte, ó O aranha tá lá no fundo E eu vou pegar essa motorizada aqui Que é a motorizada do Pablo E é hoje, tá ligado? Hoje eu vou atrás do meu carro novo, mano Tomara que eu já ache já de primeira, já, tá ligado? Já consiga esconder esse carro Porque, mano, esconder aqui no beco Não dá, tá ligado? Não dá É isso Agora É só ligar essa motorizada e vazar Vambora Ó, galera Aparentemente Acho que deu certo De eu conseguir sair do beco Sem ninguém me ver, tá ligado? O baralho é o seguinte Vamos atrás desse carro novo Eu já sei mais ou menos Onde é que eu vou buscar o carro, tá ligado? Na verdade Eu vou atrás de uma loja pra poder ver ele Eu acho que vai dar certo Tá bom? É isso Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vamos que vamos Aí, cheguei Cheguei Nossa senhora É exatamente isso aqui que eu vim ver, galera Deixa eu só guardar a motorizada aqui Rapaz do céu Bom Fala, Thiagão Fala comigo Como é que você tá? Galera, para desse seguinte Hoje eu vim aqui na loja Um amigo meu do Thiago Como é que você tá? Pô, tá com o sorriso mais bonito e tudo, cara? É que tá achando que você vai fazer a venda, né? Bom, galera Para desse seguinte Eu vim na loja de um amigo meu, o Thiago, tá? Que tem vários carros aqui Mas, Thiago, eu tô te enchendo o saco já tem um tempo já pra ver um carro Tá ali na frente, o Camaro Esse é o carro pra você Esse é o carro pra mim Galera, faz um tempo já que eu tô enchendo o saco do Thiago, tá? Não tem outra pessoa pra não pegar esse cara a não ser você Ah, mas é coisa de vendedor, né? Os caras são fera demais Nossa senhora Galera, eu vim justamente aqui Justamente Eu vim lá da minha casa Justamente pra cá Pra ver esse carro, tá ligado? Eu só vim aqui pra ver esse Na verdade, tipo assim Tem vários outros carros da hora Aqui, ó Tem um Jetta 2.0 Turbo Esse aqui, eu já tive um desse aqui Só que esse aqui é o 2014 Tá com farol de LED Interna caramela É muito legal esse carro, mano Eu já tive um Jetta desse aqui Me diverti demais Foi muito bom Foi antes do GTI Mas chegou o momento da galera da gente dar a mudada, véi Posso abrir o... Tá aberto aqui? Tá com a chave? Pega a chave pra ti Pega a chave... Nossa senhora, galera Eu vim justamente pra ver esse carro, tá ligado? Galera Eu vim pra ver esse carro aqui Em específico Eu não vim pra ver mais nenhum Não vim pra ver essa Land Rover Não vim pra ver essa Tiguan que tá aqui Não vim pra ver os outros carros que tá aqui atrás Aqui na frente da loja do Thiago Tem muito movimento Aqui na Auto BC, tá ligado? Tem movimento do caramba É justo numa avenida bem movimentada aqui da minha cidade Aqui hoje é sábado, tá ligado? Galera Então não tem tanto movimento assim Mas aqui vem de carro pra caramba Os caras são muito fera aqui, tá ligado? Caraca Bom, deixa eu dar uma olhada aqui por dentro Só pra eu ver como é Eu nunca entrei no camaro Na verdade já entrei Mas eu já não me lembro já, tá ligado? Eu vou entrar aqui no carro aqui Nossa senhora, cara Tem uns... Os pedal shift aqui, vermelho aqui É isso, Thiago? Isso, isso Vermelho Cintinho vermelho Ah, o cinto vermelho também, cara É, você sabe que eu gosto de vermelho, né, galera? Thiago É... Tá top o carro? Só rodar, ué Só rodar Só rodar E... Rapaz, é porque é o seguinte Eu vou explicar pra você Eu vendi o Golf Vendi o Golf Vermelho Que você já tinha visto lá na rua Lá, lá no beco lá O que o Thiago sabe onde é que é a minha casa Ele... A gente já se conhece já tem um tempinho Inclusive tá passando GTI ali, ó Saudades E aí a paranda é o seguinte Eu vendi E eu tô com a grana no bolso Então eu tô procurando fazer um negócio legal aí E vamos ver se vai dar negócio aqui Eu conto com você, cara Se você me ajudar A gente se ajuda É só... É só... Só... Faz o teste aí que... Pode fazer um teste drive? Fazer o teste que o resto é por nossa conta É... O Thiago é fera demais Galera, de verdade Eu vim justamente pra ver esse carro, tá? Não é brincadeira, não É... Eu sei que tem muitos outros carros por aí Mas eu tô querendo, tipo assim, ó Subir um pouco o nível, tá ligado? Tipo assim Sair do GTI E ir pra outro carro Um pouco mais caro, tá ligado? E... Opa, bom? Como é que tá? A firmeza? E aí... Eu vim justamente pra ver esse Camaro aqui, tá ligado? Ô, Camaro O que vocês acham do Camaro? Camaro ou assaveiro? A verdade Falou da assaveiro Vou dar uma olhada na assaveiro mesmo Essa assaveira aqui também, galera Eu já tinha passado aqui pra ver Se liga só nesse assaveiro aqui, meus amigos Olha isso aqui, mano Eu prefiro Eu prefiro As cabines duplas, tá ligado? Tipo... Saveiro cross, tá ligado? Eu prefiro uma crossinha com cabine dupla Na ar Eu acho muito bonito Mas essa assaveira tá linda demais, cara Ó, tá zera Zera, 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 zera Será que tá muito caro essa assaveira aqui, velho? Ai, galera Bom, mais um projetinho na suspensão a ar Tá vindo um negócio por aí Eu não posso falar pra vocês o que é, tá ligado? Vamos, 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 vamos pro lado de cá Vamos pro lado de cá Vamos ver o Camaro Tiagão Vamos testar esse Camaro aí, eu acho Legalizada, baixa A assaveira já tá... Coisa linda Só andar também Só pegar e andar, tá vendo? É que eu falo, galera Tem carro baixo aqui também É, eu não tô procurando agora Um carro com suspensão a ar Baixo Gosto pra caramba Gosto demais Inclusive, um dia quero ter Mas não agora Agora eu vim pra ver esse trem aqui Tiagão Que engraçado Vamos dar uma volta nesse carro aí, tá galera Quero ver se esses Camaro, por tanto que falam do Camaro Que falam, falam do Camaro Se é realmente top um carro desse, tá ligado? Vamos ver Se aceitar a motorizada já fica aqui, Tiagão Bora Galera, já estamos aqui no Camaro Ô meu Deus do céu Eu já tá no Sport Já esse trem, já Piso firme Piso firme Piso firme? Não, lá e não é assim Amor é que tava pegando aqui atrás Ah, entendi Tem que sair bem de ladinho, né? Depois pisa pra lá, por sinal Tranquilo Bem devagarinho Tem que sair bem devagarinho aqui, galera Porque é uma rua bem movimentada aqui, tá ligado? Então tem que sair de ladinho, assim Que é pra não pegar nem o escape no chão, tá ligado? Ó Foi Ah, pega esse trem é forte, caramba Você tá maluco, rapaz Caraca, filho, tem o modo manual, né? Aí que ele fica no modo manual, esse M aqui, né? Daí troca as marchas aqui, né? Eu acho que... Ah, ela não tá reduzindo, será? Não Não, tranquilo Então ele chama aqui no... Mas ele fica no Sport, né? Fica, né? Fica no Sport normal, né? Show Bom, galera? Ó Uma das segundas vezes que eu tô dirigindo um Camaro aqui O carro é confortável Com o banco elétrico Aqui, ó Só jogou pra cima Que já sobe Já Espaçoso aqui na frente, né, caramba? É confortável, cara Achei confortável, sabe? Tipo, mano Camaro é top, velho Camaro é muito Nossa, ele marca 300 no painel ali Será que pega 300? Não, não tá Não, não tá Não, não Mano Tá forte, rapaz Esse carro não tá original? Esse Camaro não tá original, Thiago Não vem com essa não, tá ligado? Mano Top demais esse carro aqui Já tô gostando, já Deixa só os caras Passar ali Foi Vai do 70 Top demais, cara Top demais É forte, cara É forte pra caramba Vamos botar no D aqui Vamos ver Rapaz Do céu Tem força, cara Tem força E não é pouca força, não, cara Caraca, filho Cê é louco, filho Muito top esse carro aqui, galera Muito top mesmo, tá ligado? Tipo, chama bastante atenção Na rua Por onde passa Os caras Dá uma olhada de canto Deixa Bastante fluxo agora, galera Ah, mas esse Camaro não tá original Mas nem aqui Nem lugar nenhum Nem no Japão Esse Camaro tá original Não, tá Não, esse Camaro tá bom demais Pode adiantar Se fez alguma coisa aqui Que eu não tô sabendo o que é Vamos ver Dá pra ir Ah, amiga, rapaz Esse carro Olha, ele tem uns Tem uns Um 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 Esse é o carro, cara Esse Cara Legal, galera Será que eu comprei esse aqui, velho? É que chegou a hora de eu ter um Um Muscle Car Americano Um V8 Americano Esse aqui é coisa americana, tá ligado? Vamos ver o ronco dele no N Nosso Senhor Rapaz É outra coisa, né, cara? É outra coisa Tipo assim, pode ir, moça Pode ir Ó, valeu, obrigado Viu que ela até deixou a gente passar? Que da hora Olha o outro ali, velho Um vermelho Ah, e agora? Qual que é mais bonito? Cara, não sei qual que é mais bonito, hein? Os dois é bem bonito, cara Bonito e vermelho também O vermelho é bonito também, cara O vermelho é bem top também Eu não sei qual que é mais bonito Sendo bem sincero, não sei mesmo Eu gosto dos dois Não sei se eu vou de prata ou de vermelho Porque eu já tive carro vermelho, entendeu? Então, tipo, eu gosto de carro vermelho Acho que a minha... O prata é mais discreto, assim, né? Mas é um carro mais... É, o prata é mais discreto Você falou bem Ele é um pouco... Ele passa um pouco mais despercebido Só que no Camaro é difícil passar despercebido, né? É, não tem como É bem... Mas o vermelho é legal pra caramba Muito top mesmo Vamos ver agora aqui na quinta aqui de novo aqui Galera, de verdade, ó Olha lá o vermelho lá com as faixas Bonito também, galera Não dá pra dizer que não Bem bonito também, tá ligado? Bem bonito Tá com os capizão aquele lá também Deixa eu ver se ele fala Olha um negócio aqui diferente Fizão no freio No acelerador Ele queima pneu, rapaz Ele queima pneu Que eu tô ligado esse Camaro aqui, velho Tem força pra isso Você tá doido, rapaz Tem que prestar atenção, né? Como é que chama esse Camaro? Não, é muito forte, né? Porra, é muito... Mano, muito forte, cara Muito forte, muito forte Mas a hora que ele embala A hora que ele embala Tipo assim, eu tive o carro turbo, né? É, é diferente Mas é diferente Mas a hora que ele embala Pisou Saiu de lado Caraca Eu vi essa sensação de um carro assim, galera Eu juro por Deus que ele saiu de lado Eu juro por Deus Não é brincadeira Foi a primeira vez que eu pisei forte Chama, filho Meu Deus do céu, cara Se o cara não tiver a manha O cara não entra Não entra Rapaz, ele sai de lado, cara Ficadinha violenta, ele vai, né? Cara, eu juro por Deus Foi a primeira vez que eu acelerei pra valer Que eu soquei o pé no fundo Ele só fez assim, ó Perdeu a frente Caraca, mano, ó Tô gostando desse trem aqui, galera Não, de verdade Carro tração traseira é outra coisa, né? Tipo assim, fora que o cinto do carro é muito bonito Os pedal shift aqui também Cara, muito legal Muito legal, meu Tem um som assinado ali embaixo que eu já vi Cara É legal, cara Legal demais Vou dar mais uma chamadinha aqui pra ver Nossa senhora Deve ser divertido com esse carro aqui, ó Será que vai, galera? Será que vai, mano? Centeno, gente É Rapaz do céu Nossa senhora Vai, viu, então Rapaz do céu Vai que vai, viu Então vivo demais, né? É já ali na frente, viu? Ah, lá na outra, lá, né? É que depois da Rapaz do céu Imagina ele, olha aqui Rapaz do céu Olha esse camaro, mano do céu Bom, onde que eu paro? Vou parar ali atrás dele Vamos ver se eu consigo parar ali Barrezinha aqui De boa aqui, mano do céu Mano do céu Esse camaro, rapaz Pronto, galera Bom A parada é a seguinte Cara, o carro é animal Eu gostei demais do carro, sabe? Mas eu não sei Eu preciso dar uma olhada em outras coisas Sabe, Thiago? Você me conhece O Thiago já me conhece há tem um tempo Eu gosto, tipo assim De olhar, analisar Gostei do camaro? Bastante, galera Bastante O carro chama muita atenção na rua Todo mundo olha O carro muito chamativo mesmo Tá ligado? Acho que tem um Aquele clio ali atrás Ali Acho que não é Acho que não é Coisa na minha cabeça Thiagão Tá Show de bola Gostei do camaro Mas e se eu fosse Olhar outro carro? O que você tem mais pra me mostrar? Olha, mano Vai mudar um pouquinho, tá? Tá Mas Olha a nave também Jeta Jeta 2.0 TSI Não sei Esse é o Vamos pensar É Vamos pensar Galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando que a gente está tentando escolher meu carro novo Tá ligado, galera? É um momento muito importante pra mim Que sempre que vem carro novo É da hora Então acompanha os vídeos aí Que em breve Vai vir carro novo Não é não, Thiago? Vai dar certo Judo, vai dar certo É nóis Não se esquece de seguir A Alto MC Tamo junto Beijo, um abraço Fui! T pupus' Tumpus man Tumpus man Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma